E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá com mais um unboxing, dessa vez com o Tiranossauro Rex da Rebo. Vamos lá, vamos abrir a caixa. Esse vídeo vai ser rapidão. Olha só, olha só, olha só! Olha ele aqui! Tiranossauro Rex! E aí pessoal, o que é que vocês estão achando desse incrível animal? Tá R$ 459,99 na nossa loja. Brincadeiras à parte, vamos pegar o que a gente veio fazer. Sem mais surpresas, vamos lá, vamos começar. Como eu havia dito no unboxing anterior, todos os dinossauros da empresa Rebo, eles sempre vêm em uma caixa personalizada aí, como essa daqui. Eu acredito que todos venham com formato assim de esqueleto, ou pelo menos os principais. Atrás da caixa, você encontra outros modelos da loja, né? É como se fosse um catálogo que eles colocam atrás dela. Vou aproveitar pra falar pra vocês que tá chegando na nossa loja, na data desse vídeo, tá chegando esse daqui, o Triceratops caído. Todos aqui são partes da Rebo, tá chegando esse daqui, o Triceratops caído. O Tarrato, entre outros aí que estão chegando, mas eu creio que, em especial, esses dois aqui da Rebo, sim. E o Carnotauro também, da mesma empresa. Além de outras peças, também que vocês podem estar adquirindo de outras marcas, como a Papo, como a Coleta, Safari, entre outras. Vamos lá, vamos adiantar aqui o processo. Vocês podem ver que vem uma espécie de placa, feita de papelão, com algumas informações, que eu dou um pouco aqui na imagem, com algumas informações do espécime, né? Lembrando que as peças pequenininhas, elas não vêm com esse item aqui. Só as peças grandes, que vêm com esse item. Tá aqui, ó, o esqueleto do Tiranossauro. Acredito eu com as partes que foram achadas. Tá aqui, ó, o crânio. Vamos ver mais outro item. Ele vem dentro dessa espuma aqui, assim como o Velociraptor Pit. Deixa eu estar tirando aqui essa partezinha. Essa daqui é a peçazinha que vocês podem estar apoiando ele. Vocês podem estar apoiando o Dino por aqui. Mandíbula articulada, vocês podem ver aqui. Olha aqui, pessoal, que bonita essa peça. Para mim é uma das mais bonitas das coleções. É uma peça que mede mais de 30 centímetros de comprimento e mais ou menos 20 centímetros de altura. Os detalhes dela, vocês podem encontrar lá na nossa loja. Ele é feito de um material de PVC bastante denso. Ele não é oco, ele é denso. Bastante denso e pesado. É um material de boa qualidade. Vocês podem ver aqui. Deixa eu dar um zoom na peça aqui para vocês. Para destacar os detalhes da peça. Você pode ver que as escamas foram bem trabalhadas aqui na cabeça dele. A título de comparação, eu vou estar colocando agora o Velociraptor Pit. Está aqui o Velociraptor Pit e o Tiranossauro. Essa daqui é uma das mais bonitas coleções que estão aí no mercado. Bem pessoal, para não alongar, vou deixar vocês aí curtindo a imagem dessas duas peças. Lembrando que as duas, até a presente data, está disponível na nossa loja. Mas caso elas tenham saído de estoque, vocês podem estar encomendando. O link da loja está aqui na descrição. O link também do vídeo do Velociraptor Pit e o Tiranossauro também está na descrição. Curta a nossa página, deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal e até a próxima.